E mais uma vez, Sansão se apaixonou pelaquela mulher e esqueceu os caminhos do Senhor. E mais uma vez, Sansão revelou os seus pais. Sansão então teve um romance com Dalíba e os príncipes dos filisteus, cansados de perder para Sansão, foram nós temos que arrumar um jeito de matá-la. Mas Sansão ainda era forte, mas ainda era com Sansão. Então ele se apaixonou por essa mulher e essa mulher arquitetou um plano de saber onde vinha a força de Sansão. E Sansão por três vezes a gente falou, olha, se você pegar uma corda de um certo cipó virgem e me amarrar, eu vou perder minha força. Então Dalíba já estava ali preparada para atrair Sansão pelos príncipes dos filisteus que ofereceram ela dez mil pratas de ouro para atrair. Ou melhor, cada um dos príncipes dos filisteus ofereceram ela mil pratas de ouro para que descobrisse qual era a força de Sansão. E aí ela amarrou ele com esse cipó que gritou os filisteus de Deus e ele gritou. Depois ele disse, olha, você me danou. Ele falou, então, se você pegar uma corda que nunca foi usada, que nem amarrar, que eu vou perder a minha força. Mais uma vez ela gritou e Sansão se libertou. Depois ele falou, se você está lançando meu cabelo, fazer sete danças. Colocou uma corda, um monte de esquisito, mas é a corda que é feita para fazer barracas, que armavam a corda bem forte. E uns pinos, que na época era feita de madeira, que prendessem o seu cabelo. Ele falou, se fizesse assim, você prenderia a sua força. E mais uma vez ela gritou Sansão, o filisteu de bem. E ele conseguiu arrebentar pela fora e conseguiu tirar aquele pino. E ela falou, poxa, você não gosta de mim. Você, por três vezes você me danou. E eu fui falando com ele, dia após dia, que ele foi foda de grana, Sansão. Ao ponto de Sansão ficar triste. Querido, Sansão é um homem que enfrentou milhões de vizinhos em uma peixada de burro. Sansão matava leão. Sansão é um homem mais forte. Mas foi perturbado por um homem. ao ponto de Sansão que desceceu o seu coração. A fraqueza do Sansão estava aí. Ele entregou o seu coração a uma pessoa que não era para lidar com ela. E essa mulher foi a moída de Sansão. Quando nós saímos da presença de Deus, querido, começamos a adorar. O que nós vemos aí fora? Você veio no culto, você era o mais fervoroso. Tudo que o pastor falava para fazer, você fazia. Tudo. Já viu quando uma pessoa começa a se desligar? Quando ela começa a ficar diferente? Pode saber que, no contrário, essa pessoa já está fazendo coisa errada. Faz a mesma coisa que você é um jovem, num lugar, num lugar, num lugar que não é igual a pensar. E ele falou comigo, olha cara, eu estou aqui, fui convidado para estar aqui. Eu sou uma menina, a menina da sala, a gente me chamou e eu vim aqui nessa festa. E era uma festa que o meu filho estava, o meu filho me encontrou, eu encontrei com ele, o meu filho me enteado com o Patrêmio, essa festa que faz o ensino, não é verdade? Onde se reúne ali e espalha as coisas, né? E esse jovem estava lá. E ele falou, não, mas eu estou vindo só aqui, mas eu estou firme. Até hoje não está mais aqui na igreja. Porque foi lá fora que experimentou, querido, infelizmente. Só vejo ele brigando na caminhonça. Só brinca, só brinca. Ela para ele, para ela, só quiser. Só não lutar, eu não encontro forças para voltar. Falei, cara, não, que não faça. A mesma forma que você foi um dia, vai de novo. As passas são abertas. Não é porque você ouve, Deus não vai ficar do lado. Sansão errou várias vezes e Deus estava com ele. Três vezes Sansão brincou. Já tinha brincado várias vezes e Deus estava ali com ele. Mas eu quero falar para você que Sansão perdeu a força. Porque a gente fala que, na quarta vez, ele estava com o meu pai recebido. A força estava em seus cabelos. Porque ele era brasileiro. E não podia cortar os seus cabelos. Se cortar os seus cabelos, ele perderia a sua força. E aí, então, ele chamou alguém e cortaram as mãos de Sansão. E aí, então, se você não tem corpo, como já as outras foram e fez, não poderá sair. Mas ele não tinha força própria da vida e dominou. Mas, com Deus a ver, ele conseguiu segurá-la. Uma mulher, uma frajezinha. Então, ele viu e disse que ele perdeu a força. Ele perdeu a presença de Deus sobre a vida dele. Mas eu quero dizer uma coisa. Só se eu não perdi a força por causa dos seus cabelos. Porque ele foi acordar dos seus cabelos. Só se eu não perdi a força, ele não obedeceu a Deus. O segredo da nossa força é estar em pedi a força de Deus. Amém. Então, pedi isso a muitos pais. Amém. Quando você desobedece a Deus, você está no lugar para que Satanás fosse uma raça da sua vida. Porque você não tem coragem de pegar a bíblia e orar. Pessoas chegam para você e falam, o senhor não ouve para mim? E falam, eu não posso. Eu estou me sinto tão fraco. Mas você não vai olhar para a pessoa. Mas você vai ligar para a outra pessoa e acreditar orar. Porque você já está se torvido pela presença de Deus. A coisa que desagra em Deus é a desobediência. É ser desobediência a Deus, aos seus pais, ao seu pastor, ao seu líder. Que é ser bem visto, que é ser uma pessoa suficiente. Seja obediente. Seja obediente a Deus. Seja obediente aos seus pais, aos seus líderes. As pessoas que Deus colocou para te liberar. As pessoas que te colocou para te ajudar. Porque nós jovens temos que resolver tudo da nossa forma. Estou cansado das pessoas caminando com você. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver. É verdade. Você veio ficar na presença de Deus. Deus foi o melhor do Senhor de cima. Eu quero viver. Lá fora, Deus tem pegado as meninas, as mulheres E tem que organizar o canto Pessoas não tem que levantar, gostar das suas partes íntimas A mulher, ela acha que com isso Ela vai atrair a atenção do homem Ela não tem consciência de si próprio Então ela começa a usar roupas, cada vez mais indefeitos Para alunçar a atenção do homem Estão se organizando E muitas das vezes donas, cristãs Estão dando muita atenção para esse que eu digo, é E aí a gente está colocando o seu lado, já trabalhou E você não tem paciência, tem que esperar Ah, lá fora são mais abatidas Na igreja as cristãs andam Ah, são estrescitas Não é verdade? Então eu vou lá fora, lá fora é melhor Não, querido, eu vou ser o pessoal mal na transmissão Você não deve ser a mamã assim Que valor é, querido? E você quer trocar o melhor de Deus Porque o mundo está te oferecendo Você do bem, Deus caga na fome Para me limitar, para você ir para o ar É isso que eu quero Pessoas que desprezam seus pais Desprezam Às vezes que estão sobre eles E você quer ir para a sua vida Não é que a sanção errou Eu digo que o fim da vida de sanção Sanção tinha tudo para Deus O fim do que ele morre Mas a minha fala é que sanção Matou mais de gente na sua morte do que ele vinha Sanção fez mais da sua morte do que ele vinha Os puristeus antes de matar sanção Para comemorar férias diante do seu Deus pagão Ele chamava sanção que estava a sério nos dois olhos E começava a fazer a sanção de palhaço Um homem de Deus se tornou um palhaço E já era cheio dos inimigos No mundo ele se tornou um palhaço E já era cheio dos inimigos Certa vez o meu primo Que é pastor, está parado Já quer terminar A coisa mais triste que eu tive Quando eu me colegi Foi ver meu primo Um cara me chamou Para tentar receber o pastor Seu primo E quando eu cheguei Ele estava com um copo de cerveja Estava na mesa de cerveja Com os amigos de infância E o cabo de ser um pastor Meu primo olhou para mim E eu estava com três vezes Convertido em um outro cheio de água E todos me sombrando Esse é uma noite que eu moro É assim que o mundo faz Para nós estarmos na presença de Deus As pessoas riem de nós E quando nós estamos na presença de Deus Nós lutamos contra Satanás Nós lutamos para ganhar a alma Nós lutamos para servir a Deus Nós lutamos para servir a Deus Nós lutamos para fora Satanás Ele ter a responsabilidade De todas as maneiras As piores maneiras possíveis Seu santo estava ali como um palhaço Um homem que Deus Chamou para ser genitio de Israel Deus chamou você Você tem que chamar A maioria dos calapinhas Estão fazendo algo para Deus São levitas São discípulos Deus continuou em você Deus te chamou Porque ele viu você Em potencial Deus tem que você Seja um grande líder Como nós temos aqui Um grande líder para passar o mal Pessoal ao qual Nós nos esperamos sobre ele Deus quer se tornar você Um grande líder Mas passando um grande líder Nós devemos ser um vigente Mas devemos respeitar As pessoas que Deus coloca Sobre nós Não dê Que Deus te deu De uma vez Não dê Não dê De você Como fez a Sansão Sansão foi uma espécie de milha Que eu não quero seguir Eu não tenho exemplo Para a gente seguir Eu não quero ser uma espécie de milha Que ninguém quer me seguir Mas não é assim Senhor Ele vai ficar na perna O que ele fez? Ele só errou Começar Com a honra O negócio é permanecer Satanás Ele vai fazer de tudo Para tentar tirar você Da presença de Deus Sabe disso? Nós quando entramos Quando aceitamos Jesus Cristo A primeira coisa que eu faço É uma propriedade É que Prepare-se Está na manhã de puta Está difícil Pode piorar Mas se você tiver Pega você vai me seguir Você vai romper E ao sentar Que você está Eu falei Deus Um dia eu vou absorver Mas querido Eu tive tanta luta Ali na minha vida Para chegar Quando eu cheguei Eu sei que Deus tem que ir mais Para a gente viver Você não imagina A cidade que Satanás Abou para mim As formas mais Escarbolas Possíveis Para tentar Me tirar Da presença do Senhor Mas eu Eu quero entender No meu coração Deus eu quero O Senhor me ajuda Porque eu só Eu não vou conseguir Eu sei que hoje Eu não posso Me espirar Com a força Eu só vou conseguir Alguma coisa Se Deus estiver Comigo Sem Deus Eu não sou braço Sem Deus Você é verdade Sem Deus Você é um palhaço Como Sansão É um palhaço Um homem Que Podia ser Exemplo Da mais Se tornou Uma pessoa Que Eu não sei Quem quer Sergi Sansão Ele é um palhaço Foi motivo De um próprio povo Que ele expulsava Foi herói Para os seus pais Desobedeceu a Deus Mas quando Sansão Ouvou a Deus O que era Eu sei que eu errei Que eu conheço O que eu falo Mas eu peço Para o Senhor Por favor Me perdoe E me dê mais um pouquinho Da sua presença Sansão fez isso Que ele viveu Porque ele Lignava os seus olhos Que foram Lignava os seus olhos Que ele viveu Atrapos e livros Mas Deus Comigo É exemplo Porque Deus Mesmo que a gente sabe Mesmo que você Pode ter falado O que Deus Falava com você Hoje Deus te ama E Ele te perdoa Ele tem que você Reconhecer isso Deus não te adorou O que ele adorou Foi Sansão Reconheceu a Deus Deus quer te abençoar Deus restitui Tudo aquilo Que foi retirado Basta você Reconhecer o seu filho Sansão no final Da sua vida Já se deram Como palhaço Ele orou A Deus Que queria E pedi a Deus O Senhor Me conceda mais um pouquinho No seu poder Na sua presença Mesmo que a motivação Errada Deus mostrou Para ele Que ele tem muito Palavra A Deus O que ele Reconheceu A sensação Que é a passada Mas quando ele orou E reconheceu O seu Deus Deus voltou A sensação A sensação Conte mesmo Na sua morte Deus quer tornar Você Um grande mundo Nós trabalhamos Aqui com células Toda vez que eu vou pegar Eu me lembro De células Eu vejo Como Tudo como Liderança Nós temos métodos A métodos Realmente Para Jesus Deus quer tornar Você Um grande homem Deus quer tornar Você Um grande mundo Um grande grande almas Se você errou Reconheça Peça a Deus Perdão Ele é misericordioso Ele pode Restituir Sua fé Sua força É isso Deus quer para nós Mas seja Prodiente Jovem Você é forte Deus quer Te usar Para as nossas Més Não sei como Você está Solvendo Com eles Eu não sei Por onde você Tem andado Eu não sei Se você Desceu Esse ar Dos meus tempos Já 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 Ah Mas Mas aqui Só tem Pessoas Que estão Na presença De Deus Pessoas Casadas Pessoas Assim Querido Deus Conhece Tudo Deus Sabe Todas As Coisas Deus Quer você Com Pé Mais Porque Deus Quer Te Usar Deus Tem Prés Em Te Usar Depois Se você Quer Entender Um Pouquinho Sobre O que É Ser Brasil De Deus Vai Lá No capítulo 6 No Verso 1 Ou 20 Você Vai Entender O que É Isso Dê lugar Deus Deus Pode Fazer Muito Mais De Você Eu Creio Hoje Você É Um Levita Hoje Você É Um Discípulo Hoje Você É Um Diácono Uma Diaconisa Deus Te Chamou Para A De De Deus Te Chamou Para Recon Deus Quer Te Dar O Melhor Por Em Que É Roubar Isso De Você Mas Você Hoje Vai Lá Junto Com Com Vai Falar Deus Ser O Senhor Não Sou Nada Eu Reconheço As minhas Fraquezas Eu Reconheço Que Eu Tenho Que Mudar Nisso 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 Eu Quero Que O Senhor Dê Poder Me Capacita A Fazer O Senhor Me Chegou O Senhor Me Escolhe Eu Estou Aqui Hoje Eu Tenho Lutas Vou Ter Sido Fácil Mas Eu Peço Deus Que O Senhor Me Dê Força Para Vencer Todas As Estivãs Do Inimigo Eu Quero Vencer Toda Armadinha Eu Quero Ter Enferno Querido Você Que Está Aqui Que Tem Na sua Casa Pessoas Que Estão Eles Estão Mas Pessoas Que Olham Para Você E Quero Quero Que É Que Casar Se Marino Estar Aqui Você Que Casar Se Esposa Estar Você Que Almeja Se 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 Estivesse Aqui Você Que Almeja Se 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 Estivesse Aqui Você que tem a mudança na vida de Deus Começa a mudar para você A mudança vem de nós As pessoas tem que olhar para nós O que é Deus na nossa vida Tem pessoas que olham Você é um irmão e você não quer me converter Eu quero nunca se viajar Porque ele pensa só na igreja Pessoas vão olhar para você Pela sua casa Pessoas que você não imagina Ah, eu já desisti com essa pessoa Eu não acredito que Deus pode mudar a história dela Tem pessoas aqui hoje No nosso meio que pensam assim Tem pessoas no nosso meio aqui Que acham que Deus não pode mudar A situação lá na casa dela Que Deus não pode mudar o seu marido Deus não pode mudar O seu filho Deus está falando que pode Muda você Começa a mudar a partir de Hoje em dia Começa a orar com fé Começa a ministrar na vida dele Que ele vai ser um líder Que ele vai ser um grande homem Que ele é um grande homem Que vai fazer a diferença Começa a ver ele vestindo coisas colentes Começa a ver ele aqui no louvor Começa a ver ele pregando a palavra do Senhor É a sua fé Toda vez que Jesus ministrava com a cura Jesus falava Sua fé te curou Sua fé te salvou O mais impossível que parecia As coisas acontecerem Porque a pessoa tinha fé Jesus agemente a nossa fé Eu tenho fé em Deus A mudar a minha história Aleluia Aleluia Jesus Estou há 11 anos esperando Eu sei que Deus vai me abençoar Porque a minha fé é a mesma do começo Aleluia O cara deu quase 30 anos Para borrar a sua posse A sua herança E ele falou Senhor eu tenho 80 anos Mas a minha fé é a mesma Quando eu tinha 40 Amém Jesus Aleluia A sua fé tem que ser a mesma Às vezes as coisas Para nós estão demorando muito Como eu falei Com uma irmã Que eu fui visitar durante a semana Ah eu quero Eu quero Eu quero Deus vai trazer O seu marido Que está orado Do jeito que está Não Mostra como olhando Que Deus está trabalhando Do jeito que está Ele vai voltar E vai quebrar o caldo novo Não é isso que Deus quer Nós queríamos As coisas Do nosso jeito Mas Deus quer O melhor E Deus vai fazer o melhor Com você Por mais que esteja demorando Não perda a sua fé Deus vai realizar Os desejos Do seu coração Basta você ter Basta você Ele estar Com Deus Que você serve Deus está aqui Amém Para Deus Eu quero Eu quero Você Para Deus Ah mas eu já Vem aqui Já orei várias vezes Vem aqui Várias pregadores Falaram várias coisas Eu orei Nada aconteceu Aquele Deus está falando Continua Então a música que fala Se ele fizer Ele é Deus Se ele não fizer Ele é Deus Ele faz Para Deus 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 sabe Deus sabe Aquilo que tem Te incomodar Deus sabe Aquilo que tem Te causado Tristeza Deus sabe Aquilo que tem Fazer você Perder noites E noites Sorando E ele quer Realizar o sonho Do seu coração Se você tiver fé Isso vai acontecer Eu tenho fé Eu quero Que você Tenho 11 anos Esperando Na minha vida E eu não Desisti dela Porque eu sei Que o que vier Vai ser maravilhoso Vai ser perfeito Olha Deus Agora vem Olha Deus Começa a orar Para Deus E eu não